Mas se cortarmos, você não corta, você melhora o reflexo da tosse da pessoa, diminui aquele reflexo, você não corta, só diminui, tá? Não irá acumular muco no pulmão, não, se você fizer a orientação do paciente de fazer o uso do soro, ou de nebulizar, e de ingerir bastante líquido, aí não tem problema, tá? Pode utilizar que não vai acumular, não, ele vai melhorar aquele reflexozinho da tosse ali, vai diminuir um pouco. Mas se você fizer essa orientação do paciente lavar o soro com o nariz, ou nebulizar, tem muita gente que me pergunta sobre a questão da nebulização com a Trovente, com o Berotec, em criança. Eu acho, assim, a gente sabe que a dose do Berotec é uma dose que é muito complicada da gente acertar essa dose, né? E é perigoso, mata, se você usar a dose errada, a criança ou o adulto pode morrer. Então, eu não indico você fazer sem prescrição na farmácia. Acho que é uma responsabilidade muito grande, tá? Mas pode usar um desses que o Ambroxol, por exemplo, pode ser utilizado, né? Que a outra colega perguntou. Então, Ilana, não tem problema você melhorar a tosse, não é cortar. Você melhorar a tosse com o antialérgico e você orientar o paciente a fazer a nebulização e tal. Ah, tá. Estodal é droxera mais associação. Ah, tá. Pode sim, não tem problema não. Pode usar, pode utilizar em crianças acima de seis meses sem problema nenhum. Até em crianças abaixo de seis meses pode, tá? É porque eu não sabia o que que era. Como posso indicar a desloratadina pra beber acima de seis meses, ou ibuprofeno? Você pergunta, ou Ius, em relação à dose, porque você vai ter que olhar de acordo com o peso desse neném e você vai ter que seguir o que tá descrito na bula mesmo. Não tem como a gente ter uma dose específica, né? Tá escrito lá na bula. Você não tem como decorar essas doses. O ibuprofeno, se for o de 50, o gotas de 50, é uma gota por quilo, tá? Se for o de 50. Se for o de 100, é uma gota a cada dois quilos. Então, é sempre bom você olhar na bula antes. E se a criança for asmática, o que podemos indicar? Se a criança for asmática, prefira utilizar medicamento que tenha ação antialérgica. Prefira utilizar um antihistamínico, por exemplo, loratadina, desloratadina, que aí não tem problema. Você não vai ter perigo nesses medicamentos. Ô, gente, pode associar a vitamina C pra criança, Cristiana? Pode. A vitamina C em gotas pode ser usada pra criança uma gota por quilo, tá bem? Não tem problema. Pode ser usado sim. Pra roquidão, então, olha só que interessante. A gente tá chegando no final da live, tá? Só pra avisar. Pra roquidão, a roquidão, ela é o excesso de catarro que tá agarrado na sua laringe. Então, te dá uma laringite. Então, aquele catarro que tá ali, aquele pigarrinho que vai ficando, vai ficando. Você tosse, tosse, aquele trem incomoda, aí é pouco que você tá rouca. Eu sempre fico rouca quando eu grito. Sempre me dá a laringite, faringite, tudo ao mesmo tempo, né? O que que acontece? Nesse caso, a gente... É hidratação e você pode sugerir ao paciente que use aquelas balinhas de gengibre que ajudam a melhorar. A pastilha, eu não digo muito não. A pastilha, ela tem um efeito mais pra melhorar a dor de garganta do que pra melhorar a roquidão em si. Tomar muita água, pra quem tá rouco, e utilizar essas balinhas de gengibre mel com gengibre, própolis. O própolis é fantástico pra quem tá rouco. Pra mim, o própolis funciona muito bem. O sprayzinho mesmo de própolis, tá? É melhor do que você indicar essas pastilhas, tipo o Ciflogex e tal, porque as pastilhas, elas são mais para dor na garganta, tá bem? Agora, olha aqui, eu não entendi a pergunta do Dercílio Débora. E a nistatina suspensão, pra quê, no caso? Porque a nistatina suspensão não tem a ver com gripe, com vírus, não tem a ver com isso, né? Ele é um antifúngico. Eu não entendi a pergunta. Se puder me explicar melhor aí embaixo, eu tento te ajudar, tá bom? Por que a gestante não pode usar sorine? Ela não pode usar sorine, porque o sorine, ele tem um efeito nos batimentos cardíacos. Ele vai, ele tem um efeito cardíaco mesmo, né? Então, é perigoso até de usar sempre. A gestante, ela não pode fazer nada que altere o batimento cardíaco, pode aumentar a pressão. Então, não pode, tá? Música Música Música